Música Sou médico veterinário, administro a propriedade oriunda da família hoje, do meu pai, do Celso Esperotto. Meu pai tocou essa propriedade até os 88 anos de vida e a gente há sete anos agora que está administrando esse patrimônio familiar e a gente queria fazer um aumento de escala, de produção e a gente precisava de um parceiro. A escolha foi a Cicrete, dentro do processo a gente tem uma área de cultivo de 120 quitades, 60 de verão são soja, 60 são milho para alimentar o rebanho, e da mesma forma 60 de trigo para alimentar o rebanho e 60 de trigo para colheta. Isso vem em uma escala já de cinco anos, coordenada em todos os tipos de investimento e todos os setores da propriedade, buscando a parceira Cicrete para fazer essa evolução. A propriedade está contando com 140 vacas em ordenha, produção de ontem foi 5.600 litros de alho. Com toda a orientação que a gente recebe dos funcionários da agência local, de Santo Augusto. Mas isso é uma coisa boa de a gente ter quem possa orientar e o aplicativo é sensacional. Praticamente tudo é pago em casa, tudo é já mandado por e-mail para o escritório de contabilidade. Ficou tudo mais fácil para a gente fazer a administração, principalmente das contas. A gente faz agendamento de boleto, a gente faz todo o envio para o escritório de contabilidade. Prefiro receber hoje, por e-mail, todos os boletos de todas as compras. Então, em uma compra que vem, a gente já cadastra e sabe que esse boleto está ali, mas não há mais extravio. Porque o DDA Agenda de Boletos, ele te dá a chance de você não perder nada. Então você tem uma disponibilidade bem maior e uma comodidade de tocar e estar na granja, tocando, vendo os animais, o olho do dono que engorda essas vaquinhas. Obrigado, né?